É, bom dia, se apresenta aí por favor Olá, aqui é o Xinglau, será que você me deixa entrar? É, senhor Xinglau né, então eu preciso que o senhor tire a máscara Só pra eu saber que você é o Xinglau mesmo né Não, eu não posso tirar a máscara Cara estranho Ô, ô amigão, me desculpa aí, mas é o protocolo de segurança Se você não tirar essa máscara, eu não posso deixar você entrar no prédio não É melhor você me deixar entrar Agora, se não, eu vou acabar com você Ah é? Alô, bom dia Preciso de ajuda, o Smiliguit quer entrar aqui no apartamento Ativar protocolo de segurança máxima Esse filme foi produzido pelo departamento de detecção de Double Ganger com finalidade educacional Oi, se você tá assistindo esse filme, parabéns, você é o novo porteiro do nosso prédio O seu trabalho aqui é descobrir se a pessoa que quer entrar no prédio é um Double Ganger Todo mundo sabe que os Double Gangers tem a habilidade de se transformar em qualquer pessoa e fingir ser ela Mas alguns deles não são bons nisso e criam várias imperfeições Você vai ter que prestar atenção na aparência dos seus vizinhos E não esqueça de preencher os checklists Você não pode deixar passar nenhum detalhe Já tem um checklist aqui pra poder preencher E a gente já sabe que a aparência não tá batendo Vou até perguntar aí por quê Ah, só pro meu rosto? É que eu não dormi muito bem ontem não, meu rapaz Ah é? Vou apertar o botão Vamos chamar o pessoal lá que controla esses tinhosos? O protocolo está completo, pode continuar o seu trabalho Obrigado Será que agora vai haver uma pessoa normal nesse prédio, pelo menos? Ponte! Rapaz, mas que esse narebão aqui tá aparecendo até os adeões do Minecraft Mas vamos lá Diferentemente do primeiro senhorzinho que tentou entrar no prédio Ele entregou a identificação dele e também entregou aqui, ó, esse outro documento Mas vamos lá, o nome dele é Roman Steel Sky Olhando aqui a gente sabe que ele é do apartamento 1, da porta 1 Então vamos dar uma checada aqui, ó Realmente, ele tá aqui, Roman Steel Sky Ah, aqui fala que ele tem uma grande nareba Mas peraí, galera Tem uma coisa estranha aqui Aqui no apartamento fala que ele tem uma cicatriz bem na queixoba dele aqui, ó E esse cara aqui não tem a cicatriz não Mas vamos dar uma olhada no ID também Começa com 4839 e acaba com 684 4839, 684 Até aqui tudo bem Então vamos preencher o checklist Checklist tá ok A aparência não tá ok não, tá faltando uma cicatriz ali E tem o pedido de entrada também Tá aqui, ó, Roman Steel Sky E aqui ele também tem a cicatriz E esse aqui é o pedido de entrada dele Eu sou residente do apartamento Eu saí pra renovar o meu ID É... Se ele saiu pra renovar o ID dele Vou vir aqui na checklist O ID tá batendo A aparência não tá batendo Pedido de entrada ok E aqui ok Vamos questionar ele Mas qual o problema que a minha aparência? Eu pareço com o mesmo de sempre É aquilo, galera Se tem 1% de chance de ser anomalia Eu não deixo entrar, não Vou apertar o botão, tchau Agora vamos discar aqui, ó 3, 3, 1, 2 E vamos fazer essa limpeza Agora vamos continuar nosso trabalho aqui E aí meu camarada, tudo bem? Boa tarde Aqui a gente vê que ele é um cara Deve realmente bem vestido Bem trajado Mas com uma cara que não me engana não, hein Vamos olhar aqui então o ID dele O nome dele é Angus Cipriani Aparentemente tá batendo o bigodão dele O sorrisão dele Os ouvidos Então a gente já sabe que o ID tá batendo Vamos checar outras informações Primeiro lista de entrada Ele tá aqui hoje Ele tá Angus Cipriani Andar 1, porta 3 Andar 1, porta 3 Também é ele O motivo dele tá querendo entrar É porque ele é residente do apartamento E ele tá voltando o trabalho dele A única coisa que faltou bater É só o ID Que começa com 5,65 E acaba com 8,45 Vamos dar uma olhada 5,65 8,45 Você conseguiu ser o primeiro cara A entrar no prédio E não parecer ser uma anomalia Mas esse cara que tem uma cara esquisita Ele tem, hein Dito isso, vou apertar o botão Pode passar, vai Passou o narabão Ô, narabão, volta aqui Ai, pera aí, galera Isso é aquele narabones lá For uma anomalia Acabei de descobrir, galera Que aqui, ó Toda vez que eu liberar a entrada Pra alguém ir no apartamento Eu tenho que bloquear de novo a entrada Senão vai virar uma farra, né Todo mundo vai entrar Mas esse aqui, cara For uma anomalia Ferrou, velho Todo trabalho que eu tô fazendo Que eu vou perder Aqui nós temos o Doutor W. Afton Tudo bem, Doutor W. Afton? Sim É, essa é uma voz meio esquisita Mas vamos verificar a documentação dele Primeiro eu vou começar Olhando a lista aqui Se ele tá na lista de entrada hoje Tá aqui o Doutor W. Afton Andar 3 Porta 1 Andar 3 Porta 1 Doutor W. Afton Aqui ele fala que ele tá voltando o trabalho dele Que ele também mora no apartamento Tudo bem, nada demais Eu quero checar mais uma vez o rostinho dele Nareba redondinha Nareba redondinha Um óculos aqui Um chapéu estupafado Pra lá A princípio, galera Eu acho muito difícil Isso aqui ser uma anomalia Mas só pra segurança Só pra segurança Vou colocar X em tudo Vou questionar ele O que tem de errado com a minha aparência? Eu moro aqui E eu vou entrar Ó, meu filho Volta aqui E ele entrou Ó, homem aí Esse aqui eu vou aprovar Sem perguntar nada Vocês lembram da cicatriz Que eu falei com vocês? O Narebonis verdadeiro Tem a cicatriz ali, ó Pode entrar, meu querido Eu vou nem te questionar nada Passa, vai Pode ir Vai embora Mas pelo menos agora Só tá vindo gente normal, né? É... Esse cara não parece muito normal, não E aí, camarada Quero te fazer uma pergunta Qual é o sentido da vida Do universo e de tudo mais? É, o sentido da vida Do universo? Eu acho que é o amor, né? Amor Paz Deve ser isso, né? Amor e paz Você tá incorreto Até mais Tem doido pra tudo, né? Opa Bom dia, madame Você é a primeira senhorita Que quer entrar nesse apartamento Você é uma anomalia? Bom dia, meu rapaz Óbvio que não Eu só estou voltando Pro meu querido apartamento É... Tá bom, madame Tá bom Mas antes eu vou checar Seus documentos Então vamos ser bem rápido Aqui ela tá no pedido de entrada O nome dela é Louis Stillsky 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 A princípio, entre aspas Tá tudo certo com ela Enquanto o maridão dela tem o Narebão Ela tem a Bokovski Mas vamos lá Ela tem a pinta do lado O narizinho pequeno O colazinho dela A princípio tá parecendo que tá tudo certo, galera Aqui ela tá falando que mora no apartamento E o apartamento dela é o 1 no primeiro andar Vamos dar uma verificada aqui, ó Apartamento 1 no primeiro andar Ela realmente mora com o Narebones O ID dela O 1,589 acabou que se tem com 1 E a princípio Parece que tá tudo certo com essa senhora Mas antes eu pergunto pra ela Como é que você consegue chegar Com essa peruca tampando seu oi aí, hein? Se não é de sua conta não Deixa eu entrar Pode entrar, minha filha, vai Vamos trancar a porta de novo Pra nenhum maluco passar direto Quê? Esse homem já não tinha entrado? Qual que é o seu problema, hein? E nem o checklist de entrada Ele entregou, galera Mas tá aqui, ó O Dr. W. Afton Mesma coisa que o outro Começa com 25, 14 ID dele Eu só não lembro de qual apartamento que ele era Aqui, ó Acaba com 25, acaba com 14 25, 14 Tá na lista de entrada Opa, 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 opa aí Galera Vem cá que eu vou mostrar Dá só uma olhadinha pra esse sobrancelhudo aqui Agora olha pra esse aqui Eu vou até vir aqui, ó Vamos marcar que tá tudo certo Vamos perguntar a ele sobre a aparência dele Eu deixei ele entrar sem querer Não! Hum, eu sou muito burro, véi Eu cliquei sem querer ali, mano O cara entrou Agora já acabou o jogo, véi O que eu vou fazer aqui? Quer saber? Agora eu vou deixar todo mundo entrar também Eu quero que esse apartamento se lasque também pra lá Vamos voltar ao meu trabalho aqui Credo, véi É, nessa passarela toda aqui Falou que eu deixei entrar 3 Double Gangers Mas tudo bem Vamos fazer um trabalho direito agora Vou largar de preguiça É... Não vamos perder nem tempo, galera Eu vou macionar esse botão logo Vai embora, ô Smiliguito Mano, eu só arrumo um trabalho maluco, véi Credo, mano Mano, que trem do Tinho Oso, véi Credo Tô até encossando aqui, véi Vamos lá ligar pra emergente de novo Vai embora, trem feio Mano Só tá vindo o trem do Tinho Oso agora Aproveitar que não aparece ninguém há muito tempo Vamos fazer um lanchinho Bom dia, bom dia Tudo bem com você? Bom dia, posso entrar? Pega aí, minha filha Eu tenho que ver o que tá se eu comento primeiro Vamos com calma aí Bom, o nome dele é Anastatia Mikaelis É... Parece muito que a pessoa dá uma foto mesmo A cara de cansada A cara de quem ficou jogando Roblox até 3 horas da manhã Sobrancelha fina Mó Bocão Narebines A príncipe que tá tudo ok Ela também tá na ficha de quem já saiu aqui do prédio Ela tá falando que ela sempre morou aqui Que o apartamento dela é o 4 no segundo andar Então vamos ver aqui o apartamento 4 no segundo andar Anastatia Mikaelis E daí começa com 13 e acaba com 62 13, 62 A príncipe ela só é esquisita mesmo Mas tá tudo certo com ela Pode entrar, minha filha Vai embora, vai Vamos travar a porta de novo, né? Pra cometer a mesma burrada de antes E vamos voltar Não posso nem comer em paz O nome dele é McLaurud... McLaurud é o nome dele Tá, que tá falando que ele é do apartamento 3 Porta 3 Vamos ver aqui, ó McLaurud Boys Ele tem um bigodão ali Tem um narebão enorme Tem um cachecol O príncipe tá tudo certo com ele aqui E aqui tem uma informação importante, galera, ó Ele tá usando um chapelão aqui E aqui fala que ele sempre usa um chapéu Ou seja, parece que é o cara mesmo, né? Na lista de saída ele não tá O que já ativo no alerta vermelho Porque o ID dele tá batendo A aparência dele tá batendo O pedido de entrada dele também tá batendo Agora ele não tá na lista de longe Isso aqui é um problema, vamos verificar Mano Eu deixei o cara entrar de novo Tá, mas tudo bem Pelo menos ele parecia ser um cara do bem Agora a gente tem aqui mais um cara que tá cansado Ficou trabalhando o dia inteiro Ele não mandou solicitação de entrada, não Só esse cartãozinho aqui, ó O nome dele é Francis Mousses Eu lembro que ele tava na solicitação de entrada aqui Agora eu vou ter que descobrir de que o apartamento que ele é Pelo visto ele é do andar 3, da porta 2 Francis Mousses é o nome dele realmente Ele é o Milkman Entregador de leite Ele tem olhos cansados, cabelo pequeno Usa um chapelão também A princípio parece que tá tudo ok com ele O ID tá ok, a aparência também Ele tá na lista, mas não tem a solicitação de entrada Mas hein, meu filho Qual desculpinha que você vai dar, hein? Sendo bem sincero Eu esqueci a minha solicitação de entrada Mas tudo bem Essa carinha aqui não engana ninguém Eu sei que ele é confiado Pode entrar, rapaz Vai embora, vai, vai Passa, passa Vamos comer mais um chocolatinho aqui Porque a gente merece, né? Eu lembro desse cara aqui Aparentemente ele tá normal Nada de estranho Mas vamos verificar só pra segurança Esse aqui não tem nem muito o que fazer não, galera Pode entrar Já verifiquei tudo Tá certinho Que isso, mano? Credo! Rapaz, esse aqui não é de Deus não, mano Credo, vamos denunciar, louco Quero nem papo, não A verdade é que quanto mais joga esse jogo aqui Mais estranho ele fica, mano Não, que isso sim, velho Credo, velho Credo, mano, eu quero nem ver, velho Eu quero nem ver, mano Vou apertar esse botão aqui Vai embora, eu quero nem ver Tchau Tchau Tô falando pra vocês Se vier mais uma anomalha aqui Eu não vou jogar esse trem mais, não Credo, velho E aí, camarada Quer te fazer uma pergunta Qual é o sentido da vida Do universo de tudo mais? É... Não sei eu nem o que responder Vou colocar mel Eu, hein? Cara esquisito Mano, esse cara de novo, velho Vai embora, vai embora Sua sobrancelha tá errada Vai embora! Eu espero muito Que minha jornada de trabalho Acaba já Porque eu não tô aguentando Mais isso aqui não, galera É... Bom dia, dona Creuza Tudo bem? Bom dia Posso entrar? É... Deixa eu verificar Umas coisinhas aqui primeiro Você tá na hora de entrar? Não, não tá É... Margarete Bubbles Tá aqui, galera Ela é do andar 2 Apartamento 3 É... Aparentemente Parece que tá tudo certo com ela, né? Eu acho Opa, 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 opa Acabei de descobrir uma coisa aqui, galera Olha a narebinha dela aqui, ó Uma narebinha mó fofinha Dá pra apertar assim, ó Já aconteceu? Sai, maluco! Que narigão é esse? Sai fora, trem ruim! Portanto que eu tenho aqui Parece que tô fazendo um trabalho sensacional Agora vem uma personagem diferente A gente tá com a Selena Zruaz... Selena Zruaz... Selena Ela tá falando que ela mora aqui Com o apartamento dela É o número 4 No primeiro andar É... Parece que são irmãs gêmeas Tem a Helenoise e a Selene As duas são o modelo As duas parecem pra cá Caramba! Ela também tá aqui na lista de entrada de hoje Então, galera Aparentemente tá tudo certo com ela Vai embora, minha filha Vai embora Não aparece mais, não Eu tô com a leve pressão Que já vi essa véia aqui antes Que mentira! Ah, mentira nada, ô, sua véia Vamos dar uma olhada aqui, galera Ela mora aqui O apartamento dela é o 4 No terceiro andar Por mais que ela seja bem esquisitinha E tem um... Um Zorayang, ó, eu Tá tudo certo O problema é que ela não trouxe o ID dela Então vamos questionar ela aqui, né? Ah, perfeito Agora que ela entregou o ID Fica tudo certo Começo com 568, acabo com 329 568, 329 Tá aprovadíssima, minha senhora Desculpa qualquer coisa Que? Galera Tem alguma coisa errada aqui Vamos dar uma olhada aqui, Flor 3, 4 Ela não acabou de entrar Ahn, você é do tio Ouça essa lafralha Essa pintinha aqui Você não tinha não Vai embora Tchau Quero nem ver tua cara mais Falar pra vocês, galera Não tô gostando de trabalhar de porteiro mais não Tô cansando minha mente já Essa mulher já não tinha entrado Vêi, eu vou ficar meio louco Eu não vou nem perder tempo não Vai embora daqui Vai, tchau Tchau Não quero ver nem pra tua cara mais Você já entrou Eu acho que eu ia ficar de boa Aqui na portaria Comendo meu chocolate O que aconteceu? Opa Caraca, galera Parece que o jogo acabou A gente encontrou oito doppelgangers A gente não matou nenhum vizinho de bem Não deixamos nenhum doppelganger entrar E a gente tirou nota S Que é a melhor nota de todas Agora, rapaz Meu trabalho acabou Quero voltar pra aqui nunca mais Tchau